Olá tudo bem, o meu nome é Abra Março, a inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário E seguir a gente nas nossas redes sociais, é com você quem? Obrigada para a Maior pelas informações sobre as nossas redes sociais Então galera, hoje eu vou falar sobre o Driver Booster, só que dessa vez vai ser na versão Pro que eu estava falando com vocês Sobre o Driver Booster na versão gratuita, alguns recursos que eu mostrei E hoje eu vou mostrar para vocês o recurso que você só tem na versão Pro, tá bom? E primeiramente aqui eu quero agradecer ao pessoal da Eobit que me disponibilizou uma chave por 30 dias para eu poder testar e trazer aqui no canal para vocês Se vocês vão se interessar em comprar ou não esse software, ok? Então, muito obrigado ao pessoal da Eobit Então pessoal, sem mais enrolações, eu vou lá para o Studio 1 agora E vou gravar a tela do PC e vou te mostrar Essa função que não tem na versão gratuita do Eobit Ok, que é o Driver Booster, tá bom? Então, sem mais enrolações, bora lá Então pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo Hoje eu vou estar mostrando para você sobre o programa da Eobit Que é o Driver Booster Que é este programa aqui, tá? Essa versão que eu vou mostrar para vocês é a versão Pro, tá? Que é a versão paga dele E agradecer de novo aqui a Eobit por ter me cedido a chave Para fazer esse vídeo estruturais para vocês Primeiramente, quando você baixa um Driver da versão gratuita Ele não libera para você baixar os controladores de jogos do Windows Para você poder atualizar, né? E na versão paga você já tem esse recurso liberado, tá? Então você consegue atualizar E você que joga muito pelo computador Você que tem algum gamer que joga pelo computador Você adquirindo a chave de versão Pro do Driver Booster Você consegue aí fazer com que os seus drivers de jogos sejam atualizados, tá? E a outra versão Deixa eu virar aqui um pouquinho de lado E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui É um recurso que tem aqui no Driver Booster Deixa eu só ver aqui Isso é a segunda opção aqui Terceira opção Que não tem na versão gratuita Que é a verificação de drivers, vamos dizer assim De portas USB Aqui tem a verificação para você limpar as portas USB Mas a versão, a função que eu quero aqui Que eu quero demonstrar para você É o seguinte Você tem algum problema na sua porta USB Ele vai buscar aqui para você qual é o problema Você vai clicar nele aqui, fazer uma análise Ele vai analisar E esperando ele um pouquinho, fazendo a análise dele aqui Você consegue aí saber se tem alguma coisa Algum driver da porta USB Que esteja desatualizado Se tiver ele vai ficar em vermelho E aí ele vai te recomendar que você baixe o driver, tá? Mas se não tiver Mas se estiver vermelhinho Tudo funcionando bonitinho Se caso estiver dando algum erro No seu cabo USB Quando você conecta na porta Ou a porta está dando algum erro Ele te avisa por aqui Ok? Então galera O vídeo de hoje foi esse Era isso mais o que eu queria mostrar Da versão Pro do Driver Booster Eu sempre mostrei aqui para vocês Recursos do Driver Booster Porém eu mostrei recursos gratuitos E dessa vez não Dessa vez eu quis trazer aqui O recurso pago Que é da Driver Booster Que você pode estar adquirindo Quando você compra a licença No site oficial da Iobit Ok? Ou então nos revendedores autorizados Lembrando que Esse software aqui foi cedido Pela Driver Booster O Driver Booster foi cedido Para mim a chave Original Pela Iobit Para eu poder fazer Esse vídeo aqui para vocês É um vídeo patrocinado Pela Iobit Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu quero agradecer de novo Aqui a Iobit Muito obrigado Eu aguardo vocês No próximo vídeo Na segunda-feira Aqui a partir das Oito horas da noite Ok? Então fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E tchau tchau Até a próxima E tchau